Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amiga e amigo ouvinte, é com muita alegria que estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida, nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez, desejo a você saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. Hoje vamos falar de mundos regeneradores, com base no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há muitas moradas na casa de meu pai, mais especificamente na mensagem de Santo Agostinho das Instruções dos Espíritos, itens 16 a 18. Santo Agostinho e-se a sua mensagem afirmando, entre as estrelas que cintilam na abóboda azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação. Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. A primeira pergunta, queridos ouvintes, que temos que responder é, o que são mundos regeneradores? No Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 3, objeto de nossos estudos, encontramos no item 4 a seguinte resposta. São mundos nos quais as almas, que ainda têm o que espiar, aure novas forças, repousando das fadigas da luta. E completamos com a explanação de Santo Agostinho em sua mensagem. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Percebemos, através das informações dadas pelos espíritos, que os mundos regeneradores são habitados por almas ainda imperfeitas, penitentes, que ainda têm que passar por novas provas para acabar de depurar-se, para merecerem ingressar nos mundos felizes. Outra pergunta que fazemos, quais são as características destes mundos regeneradores? A resposta se encontra também na mensagem de Santo Agostinho. Sem dúvida, diz ele, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e, por isso, sujeito às vicissitudes de que só os libertos se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Como podemos perceber, queridos ouvintes, nos mundos regeneradores a vida permanece ligada às leis que regem a matéria. A alma ainda se reveste do corpo de carne. Ainda precisa reencarnar. Ainda está sujeita às mesmas sensações e desejos que nós vivemos e também às vicissitudes inerentes às provas que ainda tem que suportar. Perguntamos ainda Como seriam estes mundos regeneradores em comparação com o estado evolutivo atual da Terra? A resposta é descrita por Santo Agostinho em sua mensagem. Comparados à Terra, Esses mundos são bastante ditosos e muito dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, O homem divisa, melhor do que vós, o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor ao que deles se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta, a alma pairará acima de todos os horizontes, não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perespírito puro e celeste, a aspirar às emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Mas, queridos ouvintes, Santo Agostinho faz esta séria advertência. Mas, ah, nesses mundos ainda falível é o homem, e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recorrar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde, então, novas e mais terríveis provas o aguardam. Como nos esclarece Santo Agostinho, os mundos regeneradores são mundos de transição, entre os mundos de provas e expiações e os mundos felizes. Logo, se justifica a sua advertência de que aqueles que não se houverem firmado bastante na senda do bem para merecerem ascender aos mundos felizes, terão que retornar aos mundos de provas e expiações para passarem por novas provas, a fim de adquirirem os recursos que lhes faltam para uma nova tentativa de transição nos mundos regeneradores. E Santo Agostinho termina a sua mensagem com esta exortação. Contemplai, pois, à noite, à hora do repouso e da prece, a rabóboda azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na Terra. Estas palavras de Santo Agostinho vêm nos esclarecer de como a evolução individual dos Espíritos acontece em ritmo diferente da evolução coletiva dos mundos, que durante o período de evolução destes mundos os Espíritos que o habitam não precisam esperar a transição coletiva para ascenderem a um mundo mais evoluído se tiverem atingido o grau de aperfeiçoamento necessário para esta ascensão. Para ilustrar as nossas observações, recorremos primeiramente ao livro dos Espíritos na pergunta 173 que nos diz A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. E no item 5 do mesmo capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos esclarece Os Espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cabe realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para o mundo mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros Espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progressos apropriados ao adiantamento que já conquistaram. Eles uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Agora que já reconhecemos as características dos mundos regeneradores, perguntamos o que os Espíritos nos dizem sobre o período de transição da Terra para se tornar um mundo de regeneração. Iniciaremos com a afirmativa de Allan Kardec nos prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Diz ele, os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão excluir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Em a Gênese de 1868, o codificador, no capítulo 18, intitulado São Chegados os Tempos, resumiu os avisos dos Espíritos e instrutores neste capítulo, aonde diz São Chegados os Tempos, dizem-no de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou um povo a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se e os homens que mais opostos lhe são para ela trabalham a seu malgrado. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai ao passo de gigante. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história. E mais recentemente, Manuel Filomeno de Miranda, em seu livro Transição Planetária na psicografia de Divaldo Pereira Franco, em trecho citado por Sueli Caldas Schubert em seu artigo intitulado Reflexões sobre a Grande Transição Planetária de fevereiro de 2011, nos informa. A seguir, observemos o trecho em que Órion esclarece a vinda de milhares de espíritos da mesma esfera a qual ele pertence, e que inicialmente estarão se dirigindo às comunidades espirituais, que são denominadas entre nós de colônias espirituais, que estão próximas à Terra, expondo o grandioso programa, de forma que, unidos, formemos uma só caravana de laboriosos servidores, atendendo a determinações do governador terrestre, o mestre por excelência. De todas essas comunidades, que são as colônias espirituais, seguirão grupos espirituais preparados para a disseminação do programa, comunicando-se nas instituições espíritas sérias e convocando os seus membros à divulgação das diretrizes para os novos cometimentos. Expositores dedicados e médiuns sinceros estarão sendo convocados a participarem de estudos e seminários, para que seja desencadeada uma ação internacional no planeta, convidando as pessoas sérias a contribuição psíquica e moral em favor do novo período. Em matéria intitulada O que está acontecendo no mundo? Publicado no portal da FEB, nos respondeu, nos despertou a atenção os seguintes trechos. Vivemos os momentos decisivos da renovação em espírito e verdade. da transformação moral, da renovação íntima, da escolha dos valores espirituais, quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos, pelo auxílio aos irmãos em maiores necessidades que as nossas. Atravessamos o período de despedida gravadativa do orbe de expiações e provas, em que somos convocados a atuar como trabalhadores da última hora e, simultaneamente, vislumbramos o limiar do mundo de regeneração para o qual somos convidados como candidatos a servidores da primeira hora. E agora, queridos ouvintes, a nossa penúltima pergunta. E qual o papel do Brasil neste período de transição para o mundo de regeneração? Para responder, vamos buscar a mensagem publicada na revista Reformador em 2014, com o título Brasil Espírita e a Transição Planetária, de onde retiramos os seguintes trechos. As previsões referentes à transição planetária dão ênfase a dificuldades a serem enfrentadas no mais diversos setores das organizações humanas, além de fenômenos geológicos que, de certa forma, sempre ocorreram no planeta. Na verdade, podemos esperar dias difíceis, alimentando sempre a certeza de que seremos auxiliados pelas esferas superiores da espiritualidade. A encarnação de Espíritos preparados para as esperadas mudanças está sendo feita, conforme noticiam as mensagens recebidas do plano espiritual. A separação de Espíritos que deverão ser transferidos para outros planetas também está sendo providenciada. Entretanto, necessitamos ser cautelosos quanto às informações que continuamos recebendo. Com relação ao papel que nessa transição cabe ao Brasil como coração do mundo e pátria do Evangelho, devemos igualmente ser cuidadosos. A divulgação e a consolidação do movimento espírita em nossa pátria nos atribuem tarefas de grande responsabilidade. É preocupante identificarmos, por vezes, certo ufanismo e excesso de entusiasmo por parte de alguns espíritas. É importante também não nos esquecermos de que a humanidade terrena é uma só, exigindo respeito mútuo entre os seus habitantes, além de um sentimento autêntico e profundo de fraternidade envolvendo encarnados e desencarnados. É importante para nós, adeptos do Espiritismo, em nosso país, não nos esquecermos da humildade. Não há privilégio nessa tarefa, mas apenas objetivos elevados a serem perseguidos também pelos irmãos de doutrina de outras nações. Não existem fronteira para as relações da verdadeira fraternidade. Mantenhamos-nos unidos nessa tarefa de caráter universal, exemplificando o amor e a solidariedade que deverão caracterizar a Terra como um mundo de regeneração. E agora, apresados ouvintes, a última pergunta do nosso programa de hoje. O que estamos realizando neste período de transição planetária para contribuir para que a Terra alcance a condição de mundo de regeneração? Enquanto, individualmente, refletimos em nossas respostas, vamos ouvir na voz e violão do querido amigo e cantor Arcleidson Soares a composição da querida Clara Gomes intitulada Olhos de Flor. Acorda, 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 A noite é longa, eu sei, o dia nem clareou, mas é preciso levantar E recolher o que restou Passa um café pra despertar A amargura não passou Mas passará A gente vai recomeçar Confia em mim Deixa a semente descansar É sempre assim A primavera virá A primavera virá E nenhuma força Irá deter Mas só quem tem Olhos de Flor Vai poder ver Acorda, 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 Amor A noite é longa, eu sei, O dia nem clareou Mas é preciso levantar E recolher o que restou Passa um café pra despertar Passa um café pra despertar A amargura não passou A amargura não passou Mas passará A gente vai recomeçar A gente vai recomeçar É sempre assim É sempre assim A primavera virá E nenhuma força Irá deter Mas só quem tem Olhos de Flor Vai poder ver Acorda, 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 amor. Com esta bela mensagem musical, encerramos o nosso programa desejando a você que nos ouve muita paz, amor, harmonia e esperança. Lembramos que os programas são reprisados às quartas-feiras às de 17 horas, aos sábados às 5 horas e 30 minutos e aos domingos às 20 horas. Acompanhe a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro, fiquem com Deus, continue com as medidas preventivas diante da pandemia e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. Evangelho e Vida.